Queimadas. Esse talvez é o pior problema ambiental do nosso país, o Brasil. Vocês podem ver uma área em Santa Rita do Sapucaí que acabou de sofrer uma queimada. 70% das emissões de carbono do nosso país são advindas de queimada, ou seja, uma emissão que não é utilizada para as pessoas se aquecerem ou gerar energia simplesmente para limpar o terreno, o que poderia ser feito de outra forma. Então é um grande desperdício que acontece no Brasil em termos de queimadas, de destruição realmente de hábitats. Aqui vocês podem ver o que era uma área de cerrado. Na Baixada, onde tem as fontes de água, não aconteceu nada aí para as plantas, mas nas áreas mais íncomas, queimada realmente destruiu a sucessão que estava acontecendo. que possivelmente, se ninguém queimasse, teríamos uma floresta daqui a uns anos. O pior de tudo é que as queimadas, além de matar animais e plantas, elas deixam esse solo enegrecido, que é capaz ainda de absorver muito mais energia do sol, não reflete a energia do sol, contribuindo ainda mais para o aquecimento do planeta. Então, se existe uma coisa que é ruim, problema realmente grave ambiental no Brasil, são as queimadas. Você percebe muito bem isso nessa época do ano, agora em setembro. Aqui é Minas Gerais onde nós estamos. Mas se você passar de avião em cima do país, você vai ver que o país é um grande braseiro de queimadas inúteis. Que isso é um grande braseiro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.